Outras novidades, Socolão Bala. Este é o original. Detox Produções, o número 1 da NET. Olá amigos, boa noite. Outro dos exemplos que nos mostram que em Angola não estão a ligar nenhuma a quarentena é o excesso de crimes e crimes graves que estão a ser cometidos. Os miliantes e os homens sem caráter não estão a dar tréguas ao pecado cidadão. Ontem falámos de uma adolescente que foi violada por um homem que tem um cargo numa igreja aqui em Luanda. Hoje temos mais uma menina que foi violada pelo proprietário de um centro de saúde. Com as duas semanas passadas, que foram violadas por agentes da Polícia Nacional. Duas meninas. Podemos dizer que em 15 dias já reportámos pelo menos 4 casos de violações sexuais. Minhas ricas filhas, minhas irmãs, não tenham medo. Denunciem sempre. Denuncie assim que acontecer. Mesmo que ele só tenha dito que és muito bonita. Ou já estás a ficar moça. Que te chame para entrar em casa, na casa dele. Ou no emprego dele. Diz já aos teus pais. Fale com eles. É assim que começam as histórias de violação. E sobre o caso de ontem, o jovem acusado, o obreiro, ligou para nós, ligou para a nossa produção. E disse-nos que quer dar a sua versão dos factos. Estamos à espera. Continuamos à espera até agora. Lembrando que a ligação foi de manhã cedo. Já são 18 horas. A começar um novo dia, daqui a pouco. Nenhum sinal dele. Enquanto você não vem nos dizer que outra versão pode ter um crime bárbaro como este, vamos ouvir da vítima e da sua família. O relato detalhado do que ela viveu e o que a deixou muito mal. Até hoje, ainda tem desmaios contínuos. Está fraca. Ela não consegue mais estudar. Não consegue se concentrar. O trauma do que aconteceu é visível. Ela escreveu uma carta para a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, a pedir que a ajude. Daqui a pouco vamos ler alguns trechos emocionantes desta carta. Por agora, no ecrã de Falangola, você vai ver o dia mais negro da vida desta adolescente e que foi causado por um homem que serve Deus. Mas que de Deus, ele só diz o nome. Até mesmo nas zonas onde tudo parece tranquilo, os prevaricadores se fazem presentes para porem em prática os seus planos maléficos. Na zona do Panguila, aconteceu mais uma daquelas histórias de cortar o coração. Uma adolescente de 14 anos de idade foi drogada e, de seguida, abusada sexualmente por um jovem de 20 e poucos anos. Ele mandou comprar um sumo. Assim que manda comprar um sumo, ele entra dentro, serve o sumo e traga o sumo no copo. Assim que ele entrega o sumo na menina, a menina recebe. Assim que recebe, disse, ah, o obreiro disse que vamos conversar, não bebe primeiro o sumo, depois é que vou conversar contigo. A menina bebeu o sumo. Eu comecei a sentir tontura, fiquei traca e só sei que a paz é sólida. É nesse momento que ele aproveitou fazer o que ele estava já arquitetado. Sim, exatamente. Então, quando aquela substância, eu acho que não sei qual é a substância, quando ele usa aquela substância, depois de duas ou três ou quatro horas, Então, a menina depois deu conta, levantou, olhou, estava num quarto, mas já não tinha roupa. Já não tinha roupa. Olhou ao lado, tinha um pano, o lado parece borrar o pano, então ele dobrou. Relatos dão conta que o suposto violador é filho de um dos chefes do Serviço de Investigação Criminal, destacado no Departamento de Narcotráfico. Mas o que chamou mesmo a nossa atenção é que o suposto violador é o obreiro. Não está detido porque o pai, até nesse momento, o pai escondeu o filho. Porque a igreja, ontem, o bispo, pastores e o chefe dos obreiros, mandaram chamar, nos mandaram chamar. Fomos lá, porque eles até antes de nós irmos lá, primeiro foram na casa do próprio pai, mas o pai já não aceitou dar o filho nem para os próprios membros da igreja. Nos últimos dias, a adolescente quase não dorme e tem tido vários desmaios, situação que preocupa a família. O caso foi já participado às autoridades locais. Me sinto mal, fico fraca, tenho sempre sono e a cabeça sempre me dói. E ele ainda está meiaçou quando você acordou? O que ele te disse quando está meiaçou? Sim, a primeira vez ele disse assim que se... Eu já estava saindo fora do quintal e dele, ele falou, entra, vou te falar uma coisa. Você não fala a ninguém, se você falar, talvez a faca na casa dele tenha um vaso de efeito. Ele me falou, vou te dar com isso, o dia que você falar, depois me acompanha até na porta. Ele mostrou, aí tem umas matas, uns capinhos, ele disse, você está vendo aquele capinho? Eu vou te forrar muito bem e vou te meter nesse capinho. Eu não tenho preguiça, eu já matei três pessoas, contigo vai ser quatro. Eu não tenho preguiça. Então eu peguei e fui, fiquei consciente daquilo que ele me falou e nunca falei. Cliquei à polícia, então, depois dali, a polícia, criaram ali um grupo para virem fazer o mandato de captura. Vieram, só que, infelizmente, o pai tratou muito mal a polícia, muito mal os polícias. O pai do obreiro. O pai do obreiro, que é polícia também. Então, tantos homens da investigação criminal, eu até achei porque são polícias educadas. Porque nem eu aceito em missão de serviço, vou deter alguém e alguém a me impor, eu não aceitaria isso. Esta ativista social considera que o comportamento deste jovem é doentio e representa um perigo à sociedade. Quando digo que nós precisamos de ajuda, porque há pessoas, há indivíduos que dão sinais de que são potenciais violadores. Há indivíduos que dão sinais de que são pessoas completamente desviadas do ponto de vista psíquico. São completamente desviadas. E aqui, mais uma vez, chamar o esforço daqueles nossos cientistas angolanos, Aqui, eu referiria-me aos sociólogos, aos psicólogos e, em última instância, convidar até psiquiatras para poder avaliar certos comportamentos de algumas pessoas, de alguns indivíduos, dentro de uma determinada família. João Mateus acrescentou ainda que são muitas as pessoas que se aproveitam das posições que têm nas igrejas para fazer das suas. O amor ao próximo, de modo algum, diz que você deve violar uma menor. Ou violar quem quer que seja. Portanto, não estamos a dizer, por exemplo, um indivíduo que vai à igreja, um indivíduo que vai ler a palavra de Deus, uma vez que a própria palavra de Deus declara que Deus é amor. Por exemplo, isto não é uma atitude de amor. Isto é uma atitude de ódio. Isto é uma atitude completamente reprovável, até do ponto de vista espiritual, bíblico espiritual. A mãe da adolescente deseja que este jovem seja levado às barras do tribunal. Como disse o ativista social, isto é uma atitude de ódio. Mas eu diria mais, é uma atitude satânica. Se este homem diz ser homem de Deus, é obreiro, então ele não é, ele não tem levado a sua obra, a sua obra para Deus, ele tem levado a obra para diabo. É isso mesmo, para diabo. Porque drogar uma menina de 14 anos, violar, e ainda ameaçar de morte, isto só pode ser a obra do diabo. Alguém que tem Deus como fachada, mas serve a diabo. É aquele que a irmã Sofia cantou de lobo com a pele de cordeiro. Só pode. Como é que se explica um obreiro esta atitude? Droga. Chamou-me a atenção a informação de que o pai do suposto violador, o suposto obreiro, trabalha na polícia e justamente na área do narcotráfico. Drogas. E ele, este obreiro, aparece com droga e droga uma menina. De onde é que este jovem tirou, ou este obreiro tirou a droga? É o que nós gostávamos de saber. Eu continuo à espera que este se ia dar um acusado, venha até aqui a Zimbo. Acredito que lá em casa, também estão à espera da opinião dele. Ele, ao telefone, já disse-nos, não, eu não a droguei. Mas não conseguiu dizer, eu não a violei. Menina de 14 anos, passou pelo pior momento da sua vida. E ainda por cima, ameaçada de morte. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue viver este período sem lamentar. Aos pais desta menina, aos jovens, aos adolescentes da idade dela. É uma situação completamente dramática. Mas a minha questão é, o que é que se passa na cabeça, o que é que passa na cabeça de um cidadão, de um adulto, com este comportamento? E o pior, um adulto que diz ser religioso. Qual é o papel da igreja, afinal? Qual é o papel do pastor? E há informações de que eles congregavam na mesma igreja. Quer dizer que esta atitude, esta ideia, deste cidadão, já era premeditada. Ele já tinha essa intenção, já olhava a adolescente de 14 anos com outros olhos. Ele não via aquela menina como sua filha, sobrinha ou irmã. Ele a via como mulher. E ainda por cima, conseguiu ter relações da pior maneira possível. Drogando, violando e psicologicamente amedrontá-la. Por que é que ele faz isso? Por que é que ele faz-se valer por ser obreiro? Por ser filho de um agente do SIC? Não tem capacidade suficiente, inteligência suficiente para conquistar uma mulher grande, uma mulher da tua idade? Isto, pelo menos, todo homem devia ter. pelo menos todo homem devia ter capacidade de argumento para conquistar uma mulher. É difícil, mas consegue-se. Consegue-se. Há muitas mulheres sem marido. Há muitas mulheres sem namorado. Por que é que você tem de ir exatamente numa menor de 14 anos de idade? Um matulão como você? como diz o Paulo Miranda, um gombiri. Isto não é bom. Eu não sou obreiro, mas vou-te dizer, arrependa-te. As cartas estão na mesa. A polícia só tem agora que investigar. A coisa que ninguém parece ter dúvidas é que a menina foi, de facto, violada. Isto, ninguém tem dúvida. E ela não está bem. Não está bem de saúde. Precisa e pede ajuda para recuperar a sua saúde. Veja como é que fez. As últimas informações sobre o caso da adolescente que foi drogada e abusada sexualmente na zona do Panguila dão conta que os desmaios e as fortes dores de cabeça continuam. O caro telespectador vai ver a seguir uma carta que a própria adolescente escreveu e enviou para a produção do programa Falangola. Aí está a carta. Esta é a carta que a menina escreveu, a adolescente escreveu para a Ministra da Saúde. Peço a Senhora Ministra da Saúde como mãe que ajuda-me a fazer um exame na cabeça ou desintoxicar o meu corpo. Tenho um computador que eu não consigo exercitar os teclados nem rever as matérias anteriores. Não quero perder o meu acompanhamento nem ficar sem estudar. Por favor, levo horas e horas a pensar nas drogas que o obreiro William me deu. Este é um trecho da carta desta adolescente. O obreiro afinal tem nome William. Está na carta. Está na carta. William. É o obreiro que fez essa atrocidade ou que terá feito esta atrocidade a uma adolescente de 14 anos que não está bem e nota-se psicologicamente ela não está bem. psicólogos precisa-se para apoiar para acompanhar esta menina. Ela precisa deste apoio psicológico precisa recuperar aquilo que perdeu durante esse período precisa recuperar a sua saúde quer mental quer física. É agora que nós pedimos também ajuda aos médicos que estão a acompanhar o nosso programa aos psicólogos que estão a acompanhar o nosso programa a ministra da saúde sabemos que tem tem tido muito trabalho nesta altura do coronavírus mas nem que for para delegar a alguém a acompanhar esta menina ela pede a sua intervenção senhora ministra ela pede. Vamos desafogar vamos desafogar O vídeo que vamos mostrar agora é de uma residência que inunda sempre que chove a proprietária está desesperada há um terreno que já foi comprado mas o proprietário ainda não fez por lá absolutamente nada e quando chove há estragos o resultado é este que vamos ver agora no vídeo a situação em que nós encontramos isso é o Monte em Saulo em que nós acolhamos nessa situação e o governo não conseguiu fazer nada prometeu disseram que ia em três anos e iam ver qual é a situação dos moradores a administração diz que ia em três anos mas também nada não mexem não fazem nada olhem as condições esses moradores que encontram na água na lagoa eu tenho que tirar a água olha eu estou por detrás da casa por frente desculpa na casa de Ernesto Bartolomeu por detrás do Colim Vila olha a lagoa olha a lagoa olha a lagoa olha eu durmo todos os dias com o coração na mão porque não sei quem vem quem vai quem é que eu posso beber quem é que eu posso beber necessariamente olha olha a minha casa tudo isso apareceu um dono de um terreno a dizer que esse terreno é dele terreno esse que é ele não faz nada o governo a administração diz que ia fazer a Deus não faz nada eu tenho que correr com os meus filhos estou a correr com os meus filhos ela é a minha casa toda cheia d'água está cheia d'água olha os meus peixes olha eu todos os dias tenho que andar assim nem consigo dormir olha eu até bater no ar já fiz forças nesse tamanho mas mesmo assim nada está uma denúncia pública é uma denúncia pública deixa aqui registrar esta casa está aí no Morro Bento por trás da casa do Colim Vila é uma casa bonita de Colim Vila aí mesmo no Morro Bento na zona do Gamec é onde está esta casa desta senhora que sempre que chove e por força do terreno que está aí que ninguém lá faz nada que inunda sempre a água também entra para a residência desta senhora ela está a fazer uma denúncia pública e a administração do distrito neste caso o distrito Morro Bento é Mayanga Mayanga ou Samba pronto se o administrador é Mayanga administrador do distrito da Mayanga aí está uma denúncia pública nós podemos mostrar onde é que é esta residência se o senhor administrador não conhece mas há uma explicação detalhada neste vídeo é por trás da casa do Colim Vila todo mundo conhece a casa do Colim Vila aí na rua direita do Rocha Pinto passando pela Gamec todo mundo conhece depois do Queiro é uma zona que está completamente inundada a residência desta senhora é a que mais sofre por favor vamos ajudar vamos trabalhar vamos colocar os homens dos serviços comunitários a trabalhar neste momento porque é para isso que as administrações existem não vamos dizer que não tem dinheiro tem sim dinheiro para essas coisas pequenas isto não é um trabalho de milhões aliás nós estamos habituados a qualquer coisa é um milhão é dois milhões não pode não pode é o Fernando Cardoso administrador da Mayanga senhor Fernando Cardoso vá ver esta situação com urgência porque esta cidadã está a passar mal muito mal agora e a minha editora hoje como se diz na gíria pegou pesado eu não queria que chegasse que chegasse já esta parte mas infelizmente agora vem outro daqueles assuntos difíceis de perceber e de reportar difíceis de aceitar outra adolescente foi violada mais uma esta tem menos de dois anos que a primeira tem apenas doze anos de idade esta também foi apanhada pelo malandro quando atendia um pedido da sua mãe e foi mais foi mais longe foi mais de uma vez tal como a outra ela também não disse nada a ninguém porque o violador a ameaçava de morte o suposto violador é dono de um centro de saúde que fica a quatro quatro metros se calhar da casa onde a adolescente vive ele também drogava a menina o mesmo modo desoperante agora a vida dela é entrar e sair do hospital ela inclusive já esteve internada no centro médico do suposto violador os médicos das outras unidades hospitalares é que chamaram atenção aos pais a menina está tão mal que teve infecção urinária que afetou gravemente os rins teve de fazer hemodiálises por quatro vezes e também necessitou de sangue e a pessoa que causou isto ou tudo isso só teve detido ou ficou detido um dia a Florinda Gomes vai nos contar toda a história agora Juntos a mais de 18 anos Marques Inocente e Domingas Nelson são pais de quatro filhos Desde o final de fevereiro que a segunda filha do casal de 12 anos não estava bem de saúde por isso o casal decidiu trazer a menina ao hospital pediátrico David Bernardino Foi nesta unidade hospitalar que o casal foi confrontado com a informação que chocou toda a família E aí fomos chamados pelos médicos para explicar o que é que vocês fizeram na criança Nós inocentes só sabíamos que ela estava com paludismo Do dia 2 a dia 26 estávamos no hospital e no dia 26 nos deram alta para casa mas com a informação de que a menina foi abusada Em casa a menina confessou a mãe onde e quem praticava os abusos que aconteciam desde 2019 Após ouvir a filha Marques 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 decidiu levar o acusado à unidade policial do bairro em que a família vive O acusado acabou detido e transferido para o comando municipal de Belas Primeiro vinham os familiares os familiares do senhor Didi com polícias dois polícias um deles fardado a negociar conosco no sentido de nós resolver o problema no foro familiar mas eu disse a eles que eu não vou resolver esse problema aqui e eu vou até ao fim deste processo À tarde às 17 horas então o camarada está a entrar no seu escritório no posto médico a fazer os seus trabalhos como nada tivesse acontecido Este pai sente-se indignado porque mesmo com o relatório médico fornecido pelo hospital pediátrico e os exames feitos pelo laboratório do serviço de investigação criminal a procuradora que está com o caso diz não haver provas suficientes para que o acusado continue detido Eu disse eu não sou eu sou autônoma eu sou autônoma e não sou obrigado a ouvir os ofendidos Perante o descaso com que a situação está a ser levada estes pais decidiram denunciar publicamente e pedir justiça pela filha de apenas 12 anos de idade Até este momento a minha filha não está bem não está bem e aqui mesmo no hospital para além da malária depois notou-se infecções urinárias que evoluiu até no rins fez hemodiálise mesmo aqui no hospital quatro vezes fez transfusão de sangue três vezes e eu para com isso só quero a justiça quero que as pessoas me ajudem né no sentido do quando se a justiça existe por que que não faz isso até a justiça se eu podia matar será que não podiam me levar preso podiam falar porque violou a tua filha eu só quero a justiça mais nada Tio Didi o Tio Didi está está a nos assistir com certeza o Tio Didi está a nos assistir com certeza o Tio Didi se fez isso que a família conta que a menina conta o Tio Didi o senhor não é homem suficiente o senhor não é homem e não merece ser pai de ninguém não merece ser pai de ninguém uma menina de 12 anos de idade dar-lhe comprimidos violar é o ponto desta menina fazer até imodiálise adquirir uma invenção urinária ao ponto dela precisar de sangue por três ocasiões que tipo de violação é esta que o senhor Didi fez estava com raiva de quem porque é que fez isso estragar a vida de uma menina de 12 anos que podia sonhar com um casamento sem trauma um casamento sem pensamento de que um dia terá sido violada por um matulão por um senhor que até intitula-se ou admite-se ser alguém ligado à saúde alguém que tem um centro de saúde centro médico para tratar as pessoas mas ao invés de tratar ele maltrata e o pior maltrata menores todos os dias quando nos chegam notícias do género nós ficamos confusos nós costumamos a dizer eu acho que toda essa equipa precisa de um psicólogo todos os dias porque não é normal receber todos os dias situações do género a nossa mente fica baralhada a tentar compreender o que passa na cabeça de um matulão que a única pessoa que ele quer ver que ele quer namorar é uma menor uma menor de 12 anos o que você busca em uma menor de 12 anos que não tem numa adulta para vocês meninas adolescentes toda e qualquer tentativa de assédio de oferta de um reboçado de um cartão de saldo de um telefone rejeita rejeita que é assim que começa o tio Didi o tio João o tio Pedro este não é tio o obreiro William este não é obreiro este é um cidadão que pensa com as pernas que acha que é numa menor que ele tem de se satisfazer atitude atitude que é uma atitude que qualquer um fica revoltado eu vou fazer um desafio aqui ao tio Didi e ao obreiro William vem ter comigo vamos ter um encontro de homem para homem vamos falar queremos conversar quero saber das vossas motivações eu vou lhe dar umas dicas se não souber conquistar vou agora conquistar mulher adulta o romantismo não precisa estar só do lado da mulher o homem deve ser romântico mas mais do que isso deve prestar atenção e tem de ser com uma senhora da sua idade não é menor de idade vem cá tio Didi vem cá obreiro William eu preciso de vocês preciso bater um papo como dizem os brasileiros vamos fazer o intervalo muito bem olá o meu amigo Osvaldo Manuel disse-me que Morro Bento é samba é distrito da samba se for distrito da samba então o administrador é o Helder Balsa ver aquela questão ontem falamos aqui do caminhão da Elisal que carregava lixo hospitalar de forma incorreta eu descobri que aquele lixo hospitalar é do hospital Américo Boa Vida e que o hospital é que alocou mal o lixo ou seja colocou o lixo doméstico no contentor do lixo hospitalar e o lixo hospitalar no contentor do lixo doméstico daí que quando os homens da Elisal foram para lá levar o lixo doméstico do hospital colocaram no caminhão o lixo hospitalar e a empresa que recolhe o lixo hospitalar a Recolix não aparece no hospital há uns bons dias sou mesmo em Angola sou mesmo em Angola bem agora vamos falar que você pode contar conosco você pode contar com a DSTV pode contar com aquilo que você gosta de ver neste momento difícil que vivemos podemos sempre contar com a DSTV a televisão que você não dispensa conte com as informações de Fala Angola conte com o desconto até 3600 coisas você paga o seu pacote e assiste ao pacote acima do seu passe dias em família com mais diversão mais bonecos com as emoções do desporto e com mais notícias fique ligado ao Fala Angola conte conosco conte com a DSTV DSTV a diversão mora aqui agora é mais uma notícia que eu não gostava de dar aos nossos telespectadores no dia 8 de março Tabita uma adolescente de 15 anos de idade estava com os irmãos à porta de casa no bairro Cala Wenda no Kazenka de repente começou a sentir-se estranha ficou sem forças e caiu estes sintomas começaram depois deles terem ouvido o barulho de um tiro afinal a bala tinha atingido o braço esquerdo de Tabita em seguida passou um carro patrulha o comandante da esquadra assumiu a responsabilidade levaram Tabita ao hospital mas depois como tem acontecido sempre a abandonaram a jovem ainda está com a bala no corpo a bala está a percorrer o corpo de Tabita neste momento ela ficou com os membros inferiores completamente paralisados passa a maior parte do tempo sentada já começam a aparecer feridas em algumas partes do corpo veja a reportagem de Maria Pedro agora no ecrã de Falangola desesperada e sem condições financeiras para segurar o tratamento da adolescente Tabita Panso em casa a família decidiu trazê-la à TV ZIMP para pedir ajuda foi um choque ao vermos o estado de saúde de Tabita Tabita Panso de 15 anos de idade já não é a mesma jovem alegre e cheia de vida o dia 8 de março mudou completamente a sua vida desde então Tabita depende dos pais para se locomover de um lado para o outro Tabita e seus irmãos conversavam à porta de casa quando de repente sentiu algo estranho no corpo e começou a ficar sem forças nas pernas e caiu os irmãos bem tentaram colocá-la em pé mas não conseguiram eu condenço para gritar meus pés meus pés de uma vez eles como me pegaram apareceu que estava panasticando depois eles como me pegaram para me levantar como estava com blusa branca viram o sangue de uma vez que ela bala perdida bala perdida de uma vez eu desmaí como ele começou a gritar depois a bala perdida atingiu sim atingiu no braço esquerdo no ombro de uma vez eu desmaí depois comecei a me mexer acordei minha irmã comecei a chorar minutos depois apareceu uma patrulha da polícia nacional que transportou a menina para uma unidade hospitalar pública onde recebeu os primeiros socorros me levaram até no cajoelho assim que me levaram no cajoelho os enfermeiros disseram eu tenho que fazer primeiro chapa para ver onde a bala está para poder tirar me levaram na sala para fazer chapa me falaram ficar de pé eu disse outro ali falar que eu não posso ficar de pé porque não estou a sentir as pernas de uma vez pegaram e me jogaram no chão o meu joelho está inflamado do pé esquerdo depois me tiraram dali e falaram esse caso não é daqui me levaram até a melhor boa vida entramos entrei com dois policiais me meteram na sala de emergência depois me falaram tem que tem que abrir me meter sonda para tirar o sangue porque ela fez hemorragia interna me meteram na sonda me deixaram aí fiquei na sala me fiquei no banco quatro dias sem sangue sem nada fiquei mesmo assim pálida segundo a mãe de Tabita o comandante da esquadra do IFA assumiu voluntariamente a responsabilidade pelo tratamento da adolescente mas infelizmente até a data não cumpriu o prometido são eles os policiais que fizeram a boa parte para nos levar até o hospital agora chegaram aí nos deixaram nos deixaram em um processo para saber que esse caso é da polícia agora nós como nos deixaram fora e passamos com o comandante já deu o papel aí para o doutor se preocupar com a menina agora quatro dias que ele fez no hospital aí no banco e nós estávamos contar que já lhe operaram ou já fizeram qualquer coisa e me deram só o papel para dar um sangue polícia só ligar que vamos vamos assumir mas desde aquele dia até hoje não está se preocupada da menina Tabita recebeu alta mas continua muito debilitada sentindo muitas dores no corpo todo Dona Lai já se deslocou a vários hospitais públicos no intuito de dar segmento ao tratamento da filha mas tem encontrado muitas dificuldades por parte dessas unidades sanitárias no televisão o ministro interior está falando que o caso urgência tem que ser tratado a pessoa fica em casa mas quando tem o caso urgente tem que ser tratado agora ali não está fazendo nada tudo que a mãe quer é que a menina regresse ao hospital para ser convenientemente tratada saúde da menina porque ele não pode ficar assim não pode ficar assim em casa para ele meter mesmo clínica onde ele vai seguir o tratamento preciso de uma clínica onde pode me atender e me operar para essa bala sair porque eu sou mulher não posso ficar com uma bala ficar com um ferro dentro do corpo porque não sei se aquele ferro ferrujar pode investigar meus órgãos e como quer se não ter filho e mais mas uma situação que choca-nos que nos coloca a pensar duas vezes qual é o treinamento dos agentes da polícia que volta e meia agentes da polícia ou seguranças que volta e meia alguém atingida com uma bala perdida uma jovem bonita uma jovem bonita uma jovem bonita que teve esta infelicidade de ser atingida por uma bala mas mais do que isso é a infelicidade de um hospital que devia dar o devido tratamento não dar ela recebeu alta mesmo estando grave ainda na situação que está já recebeu alta e nas unidades hospitalares em que os familiares recorreram não atendem o que é que passa na cabeça de um médico ou de um recepcionista ou de uma unidade hospitalar que vê a gravidade de um problema e diz olá estamos a combater o covid-19 e essas questões já não valem não valem não pode ser nós queremos pedir apoio incondicional e é mesmo o pedido que nós fazemos um pedido especial aos doutores aos médicos que nos estão a assistir para colocarem a mão e salvarem esta menina que tem a bala alojada no seu corpo começou pelo braço e agora vai andando pelo corpo doutor Zeca hospital geral de Luanda dá para ajudar esta menina doutor Tomás Cassinda hospital do prenda podemos contar com o seu apoio clínica girassol multi perfil qualquer uma destas clínicas ministra da saúde podem olhar para esta senhora para esta menina aliás esta adolescente não consigo compreender a insensibilidade de muita gente como é o caso dos agentes da polícia que prometeram inclusive apoiar a minha pergunta é por que é que a polícia se solidarizou será porque tem culpa será porque admite que a bala perdida é da polícia nacional e por que é que não deu sequência ao apoio levou ao hospital até aí tudo bem chega basta não por que é que não deu o devido apoio apoio prometido comandante Ingrácia Costa diretora nacional do gabinete de comunicação institucional da polícia nacional a senhora é mãe eu conheço o seu coração conheço a sua generosidade sei que vai ajudar-nos a ajudar esta menina a senhora é mãe a senhora sabe o sofrimento que esta família está a passar aliás eu também podia pedir a comandante Ingrácia a saber do comandante do IFA lá da esquadra do IFA o que é que se passou um inquérito para podermos saber exatamente o que é que se passou que a polícia deu o primeiro apoio o primeiro passo e depois já não deu a sequência no apoio mas prometeu a família que iria ajudar gostávamos tanto que a Tabita tivesse saúde pudesse voltar a andar Tabita eu sei que você vai sair desta basta crer acredita em Deus Deus terá piedade de ti de nós nós estamos aqui exatamente para ajudá-la esta voz que aqui fala está a aclamar está a solicitar um apoio que com certeza você terá Tabita você terá o doutor Tomás Cassinda que eu confio nele o doutor Carlos Ezeca que eu também confio nele com certeza se vão pronunciar depois deste programa e você vai ter atendimento sim você não vai para casa conforme você está não vai continuar em casa desta maneira você vai ter saúde e nós vamos ter o prazer de poder testemunhar aqui no programa Porta Voz da Angola o intervalo eu fico sem perceber exatamente o que é que está-se a passar na cabeça das pessoas não sei se é quarentena não sei mas o certo é que eu vou dar a ver um vídeo que você também não vai acreditar mais um caso de espancamento sem noção de alguém sem noção veja tinha um saco aqui eles pegaram sacudiram um saco pensaram que tivesse dinheiro logo que rasgaram o saco tinha peruca está aqui os cabelos no chão como estão a ver cabelos brasileiros no chão tiraram uma peruca pegaram nesta peruca perguntaram se é original a mãe disse que não pegaram e levaram a peruca comprida levaram a peruca comprida aqui esse é o pau começaram a bater a mãe esse aqui do jeito que estão a ver essa aqui é a toalha do jeito que estão a ver no vídeo e essa aqui é a cortina essa é a cortina eles logo pegaram saíram dirigiram até aqui na sala dirigiram até aqui na sala dirigiram entraram aqui no quarto neste quarto como estão a ver a menina estava dormindo aqui eles entram aqui começam a bater a miúda até do jeito que estão a ver o pau todo protegido bateram a menina aqui a menina caiu aqui do jeito que estão a ver o sangue no chão começaram a bater com o pau começaram a bater com o pau para ver se a mãe fala onde é que está o dinheiro e a mãe não tinha dinheiro bateram disseram na mãe vamos matar a tua filha para você mostrar onde é que está o dinheiro a mãe não tinha dinheiro eles dirigiram até aqui desarrumaram as coisas procurando dinheiro não tinha dinheiro está aqui os lençores cheia de sangue como estão a ver a roupa amarraram a mãe amarraram a mãe até no braço amarraram as filhas do jeito que estão a ver a menina está aqui ela e está numa procura de ferro de engomar para engomar cara do jeito que estão a ver isso tudo aqui isso é a cá isso é a cá isso também é a cá do jeito que estão a ver aqui embaixo do jeito que estão a ver também é o a cá isso tudo aqui foi empurrada com pistola da cara e aquele pau do jeito que eu mostrei no vídeo quanta crueldade quanta crueldade roubar mas chegar a este ponto uma criança é muita crueldade isto aconteceu no bairro dos Mulembos de cima em Cacoaco senhores milímetros assaltantes não façam isso não façam isso muito bem estamos de volta vamos direto para a Thelma Leitão Thelma boa noite Alapaxi boa noite para o jornal de hoje preparamos os seguintes títulos Assembleia Nacional aprova uma moratória para o estado de emergência até 10 de maio deste ano ONU aconselha Angola continuar atividades económicas para melhor combater a Covid-19 veja ainda também devido ao coronavírus bancos implementam moratória de pagamento de dívidas para benefício de clientes com dificuldades não deixe acompanhar daqui a pouco os dados atualizados sobre a situação de coronavírus no país já sabe que a partir das 20h em ponto vai estar com morajores para o desenvolvimento destas e outras matérias não saia de casa fica em nossa companhia cuida de si porque ainda precisamos de si boa noite até amanhã estamos juntos estamos juntos olha o Ministério da Saúde já reagiu em relação a Tabita a menina que foi baleada e também a Polícia Nacional a pessoa da comandante em Grácia Costa também já reagiu eu já falo com estas duas personalidades depois do programa para podermos perceber exatamente qual é o apoio que precisam dar a esta menina muito obrigado Angola é tudo por hoje nós continuamos aqui a fazer acontecer o seu programa Fala Angola quero mandar um abraço forte e recheado de muito amor ao pequeno Jair Zolana é filho da nossa colega Gelsia Miguel que hoje completa um anito e também para o Azael Panso da Costa um abraço grande do tamanho da graça a todos os colegas que estão a terminar hoje uma fase de 15 dias no próximo amanhã a partir da manhã vem novos 15 dias para outros colegas também que vão ficar aqui a trabalhar conosco o nosso muito obrigado muito obrigado pelo carinho muito obrigado aqui ao Xavi que está nesta câmara obrigado também ao Gui que está nesta câmara obrigado mesmo obrigado ao Sisto Benedito uma equipa forte uma equipa vencedora nós queremos dizer a todos os angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Alual no Toma Sala ou seja fiquem bem um Brasil Tchau, tchau.